Tem muita carne de verdade, o cara fica tipo de novo, descansa, parece que tem um motor com 30 segundos, é uma carne diferente. Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Então, se você é novo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar a sininho de notificação, deixar o seu like e compartilhar o vídeo se você gostar do vídeo. Então, antes que eu me esqueça, eu vim agradecer muito ao pessoal de Japão, que me incluiu no projeto Esperança Banzai, que não comprei uma dessas nossas camisetas, vocês ganham 30 grátis dentro do Brasil e 20% de desconto usando o meu robô. Eu fui pedida para reagir ao youtuber Aurelio do Rosário. Por que muita gente fala dele? Eu não sei, então vamos descobrir agora. Para entrar no YouTube, vamos investigar o que ele faz na orelha do Rosário. Como vocês podem ver, já aparece o nome dele aqui como sendo o primeiro nas pesquisas, quer dizer que muita gente pesquisa sobre ele. Então, vamos abrir um vídeo aqui, porque eu vou reagir a algum vídeo dele. Tem adeus brasileiro, mulher do Brasil e Moçambique, onde fica a beleza, fui ao parque de Iba, o que? Ok, enfim. Uau! Por agora, estão muitos inscritos. Tem muitos inscritos mesmo, são 229 inscritos. Meus parabéns! Isso me dá mais vontade de continuar ser youtuber. Brincadeira, então vamos aqui ao vídeo. Eu vou escolher um vídeo aqui para vermos juntos, né? Vamos ver isso, porque eu também gostaria de saber, né? Como é que fica o churrasco lá do Brasil. Que coisa mais bonita! Vamos lá, com canela e açúcar. Pera, para. Pega, pega aí. Dá para orelho. Para mim não, pô. Não, dá, dá para orelho. Pega aí, pô. Dá para orelho. Isso, come orelho, come pra caramba aí, come. Olá pessoal sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e como seja viram pelo título do vídeo primeira vez provando churrasco aqui no Brasil a iluminação não está lá tão bem aqui na verdade está iluminado né só que poderia estar mais mas infelizmente a minha câmera está sem carga gravei um monte de coisa hoje então vou provar aqui churrasco brasileiro pela primeira vez vocês vão se cansar de ver eu comendo churrasco aqui porque essa vai ser somente a primeira ai ele está no Brasil gente que é mineira oi socorro mas onde eu chego lá não sei lá muitas vezes que eu comei churrasco no Brasil quero sair daqui gordo como eu já disse para isso eu vou até a farmácia amanhã logo porque esqueci meu comprimido que eu tomava aquela que abria apetite né não terminei a dosagem depois de terminar estaria legal mas eu não carreguei nada porque faltava uns três para terminar não carreguei nada porque não queria ser deputado nem apetar nem nada no aeroporto agora estou aqui vou mostrar para o estado está aí estamos aqui nessa churrascaria vamos provar aqui churrasco pela primeira vez galera estão muito mas muito espantada sim hoje em suíça mesa caramba que coisa mais organizada ai socorro vejam só aqui tem uma parte de acho que rodízio aqui ai caramba ver em suíça mesa como é linda eu não sei o que dizer primeiro colocaram os temperos lá em cima e as comidas em baixo e é só que tem um cheio caramba tem um monte de coisa deixa girar aqui para vocês poderem ver tem desde salada mais saladas outra salada outro tipo de salada muita salada e muita mas muita coisa e pessoal outra coisa também que me deixou assim admirado e tem muitas mesas aqui pessoal tem muitas mesas e estão assim próximo então eu vi várias mesas desse lado desse lado e aquele lado esse horário geralmente as pessoas estão atrapalhando por isso que não tem ainda tem muita 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 gente aqui mas me dizeram que fica super lotado tudo e aí em frente vou mostrar para vocês tem um monte de comida nós podemos que vamos entrar aqui mas eu já estava perdido aqui uau galera aqui é mesmo muito top tem uma tv aí em frente agora quero ir também para o banheiro porque estou um pouco apertado quero esvaziar na verdade vamos já mais de vez e é esvaziar para colocar tudo tudo novo então pessoal o nosso amigo Clay vai apresentar as refeições para nós bora Clay é eu vou falar o que eu conheço né também isso aqui é abobrinha que é que de cru aqui é uma uma salada de maionese aqui é salada de beterraba aqui é uma salada de maionese aqui é uma salada de maionese aqui é um moranga né uma maionese também é o ou a quem é mejflow e mor fez o o o o o o o ovinho de cotorna é para quando a pessoa vai namorar convivenca a gente dessa aqui que Aqui é uma salada comum, né? Exato. Tomate seco. Tomate seco. Tomate seco. Aqui é uma salada de folha, né? Aqui também é batata. Chuchu. Chuchu, chuchu, né? Esse aqui é gelo? Chuchu. É berinjela. Berinjela. Chuchu. Berinjela. Aqui é o pepino grande, né? E é o tomate, né? Aqui nós temos o queijo. Queijo ou cebola. Aqui uma saladinha de azeite misturadinha. Tomate, tomate seco. Azeitona. Azeitona. A batata e as folhas aqui, né? A saladinha. E aqui os vários molhos que pode colocar. Não, são molhos. E dessa não é brato, né? Não, são temperos são muitos. Aqui o... São temperos, são molhos. O que é? O que é? Peixe, frango, linguiça. Parte boa, parte de carne. A melhor parte que tem nesse vídeo. Ai, eu não aguento com carne. Uma linguiça, batatinha. Uma linguiça. Uma linguiça. Aí o torrejo. Que é linguiça diferente. Porno. Exato. Ai, que coisa que pediu. Não, riacho. Ai, tem iogos. Lasanha. Isso aqui é. Tava de me convidar, né? Eu fui provar um pouco dessa, você me dá. Ai, me convide. Tava de me convidar, né? Carne, aqui alface e aqui tem a salada de maionese. Se fosse eu, serviria um pouco de tudo. Brincadeira, mas... Bom apetite, né? Então, pessoal, já estão chegando aqui tipo em tipo de carne. Vou colocar um pouco de refri aqui. Não, vamos para preparar um pouco dessa, você vai ficar lá nada show. Aqui. Ai,артinha. É muito ruim. Eu acho que este vídeo não deu uma coisa. É muito ruim. Por que é que eu fui colocar... Serio mesmo, por que é que eu fui colocar esse vídeo? Com tantos vídeos que tem na lista, eu fui escolher logo esse. Só para me dar apetites de comer. Assim não dá, né? Não. Eu tô esperando o quê? Eu tô esperando o quê? Ok. Concentrastão. Coloquei mais aqui, maionese. Ainda tem carne. Aqui também ainda tem. Com o coração que tá lindo aqui. Comi, 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 comi. E o cara ainda vai trazer, mas quando eu vejo ele sair de lá da cozinha pra aqui, pra servir. Coração já bate forte. Comi muita carne. Já basta. Veja só o quê? Ainda tem potes de tomar aqui. Veja só aqui. E até no meu prato mesmo. Vou dar uma pausinha por aí quando, porque estou bem panturado, porque aqui é muita carne. Eu não acho que daí do Brasil, tirei chaveu, tirei cabelo, tirei cabeça, tudo. Aqui é muita carne de verdade. O cara fica tipo de nono, descansa, parece que tem um motor, pô. Tem de treino a segunda, tem uma carne diferente. Ah, eu não, eu não, eu não, eu não sei o que se chama, o modelo de bacacina. Não, não, não vai fazer lá com canela e açúcar. Para, para. Para, para, pega, pega aí. Dá para o Olério. Não dá, dá para o Olério. Pega aí, vem. Olha para o Olério. Come, Olério, come pra caramba aí, come. É, galera, já comi dois, mas estou bem, vai lá do nosso aqui. Não, come, come. De 30 em 30 segundos o cara fica, vamos, se tiver esse motor, traz carne. Não. O cara falou, não. Ah, é. Não, não. Não, não, não. Não, não. Está bem bonito, hein? Toda a galera, toda... Está sacanagem. É ótimo, mas essa aqui é para você, tá? Come por ele, vai. É uma homenagem. Galera, 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 aqui é carne, carne que nunca acaba. Tem ainda um monte de carne aqui no meu prato, já comi bastante, estou bem empantorado, já. Comi também abacaxi, que era para reduzir, um pedacinho também aqui da banana. Como é que chama? Banana, você vai mostrar aqui? Tem, tem um pedacinho aqui. Banana, como é que fala, como milanesa? A milanesa. Ah, sim. Tem também banana, a milanesa, está aqui. Comi um pouco mais, galera. Estou empantorado, muito. Caraca, está chovendo, já. Ah, tenho que fazer aquele vídeo hoje, senão eu não consigo entender em São Paulo. Então, galera, é mesmo, fora de sério, churrasco no Brasil é top mesmo, muito top. Densa churrascaria aqui, os caras trazem carne, os trouxeram carne de tudo, quanto é tipo. Ih, nossa, comi, 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 comi. Parece que ainda não comi nada, porque ainda comi o mundo. Comi, comi, comi. Ai, eu achei ele muito engraçado. Parece brincadeira. Dá para fazer meme, pá? Que vejam só no meu prato. Ainda tem aqui. Aqui tem o refri. Nossa. Pessoal, acabei de ter uma informação agora, que ainda falta peixe, gato, sorvete e bolo. Nossa, aqui é necessário você ter três estômagos, para conseguir comer tudo. É não, pessoal, nem terminei o meu refri aqui. Já chegaram. Café. Ainda falta chegar. Bolo. E galera, vejam aqui, estou horrível. Os caras me fizeram horrível, até chorar, pô. Dá para ver. Nem terminei o meu refri aqui, e já chegou o café. Já chegou o café aqui. Então, pessoal, aqui é para comer. Fizemos um acordo. Quem comer, minha pareguinha não cair para fora. Não sai daqui. Minha pareguinha... Estou quase lá, depois desse café e desse refrigerante, já chegaram. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu aqui. Muito obrigado ao Clay e ao Marcos por me acompanhar aqui. Obrigado ao Clay pelo convite. Então, foi super, super especial. O dia de hoje foi incrível. Primeiro fomos no Ibirapuera, e agora estamos aqui nessa churrascaria. Então, pessoal, como vocês já viram, o vídeo é bem interessante. Apesar de ter sido de comida, infelizmente, não sei por que eu fui escolher isso, porque agora eu estou com vontade de comer tudo aquilo que eu vi no Brasil, caramba. Mas aqui também tem, claro, né? Mas as comidas de lá parecem ser mais um pouco assim, apimentadas e tal. Não vou esquecer o comi, comi, comi. Ai, meu Deus. Então, muito obrigada por terem assistido até o final. Beijinhos.